Diga-me, Jay! Já está tudo pronto para os convidados? Tudo pronto para os convidados? Ah, e o mais importante! O mais importante? Alverize o salão com o Hyde! Alverize o salão com o Hyde! Hyde mata moscas pernilongos. Mas mais rápido que qualquer outro. Hyde mata bem morto. Hyde mata bem morto. Vamos lá, barata? Agora pode vir quem quiser. Hyde, líder mundial em inseticidas, apresenta Hyde Max. O único que extermina as baratas com mínimo cheiro. Mínimo cheiro? Então não é de nada! Não é que não veja cheiro mesmo? Novo Hyde Max. Massimação. Mínimo cheiro. Hyde, lembre-se desse nome quando encontrar uma barata. Hyde Iscas mata por três meses. Coloque Hyde onde as baratas passam. Elas entram, comem e voltam para morrer dos ninhos. Lá fazem uma coisa ótima. Elas se matam. E ainda matam os ovos em formação, cortando o mal pela raiz. Tem gente que usa os pés para matar baratas. Eu prefiro usar a cabeça. Use a cabeça. Hyde, lembre-se desse nome quando encontrar uma barata. Hyde Iscas mata por três meses. Coloque Hyde onde as baratas passam. Elas entram, comem e voltam para morrer dos ninhos. Lá fazem uma coisa ótima. Elas se matam. E ainda matam os ovos em formação, cortando o mal pela raiz. Tem gente que usa os pés para matar baratas. Eu prefiro usar a cabeça. Use a cabeça. Use a cabeça. A fórmula que mata na hora. O baile com um único jato. Hyde mata baratas na hora. E continua matando por semanas, deixando a sua casa protegida. Hyde acaba com as baratas na hora. Hyde mata baratas. Mata na hora. Yes. Aguante na hora. Agora. Porque passaram oito horas. Contra o ataque dos peguilongos, você precisa de uma barreira que dure mais peguilongos. Para ter uma noite inteira de sangue e livre de peguilongos, você precisa das pastilhas listradas de Hyde Protect. Porque elas duram 12 horas. Hyde Protect. Sua barreira contra os peguilongos. Por favor. Chegou. Novo Hyde mata moscas e mosquitos. Mata mais rápido do que tava. Veja como é rápido. Hyde mata moscas e mosquitos. Com sua nova e ainda mais poderosa fórmula. Mata na hora. Hyde. Hyde mata bem morto. Na hora. Qualidade de Johnson. Os mosquitos já viraram rotina na sua casa? Então hoje para o novo Hyde Protect 30 Noites. Hyde 30 Noites é uma nova geração de pastilhas. Com sua exclusiva tecnologia gel e uma barreira protetora que dura até você desligar da tomada. Hyde Protect 30 Noites inteiras de sono tranquilo. Hyde Protect 30 Noites. E ainda com os mosquitos. Insetos que são nocivos para sua família precisam ser eliminados. Mas o inseticida deveria incomodar só os insetos, não a sua família. Chegou o Hyde Protect 30 Noites inseticida com D-Limoneno. A poderosa fórmula de Hyde foi combinada pela primeira vez com D-Limoneno. Um óleo essencial da casca da laranja. Alta eficiência contra D-Loncos. Agora com todo o conforto para sua família. Novo Hyde Protect 30 Noites. Inficácia que protege. Será que está sonhando? Lá vai, D-Limon. Domina bem. Passa pelo primeiro. Passa pelo segundo. Que jogada. É linda. No meio das pernas. Que aconteceu, D-Limon. Toca aqui. Se não quer que nada perturbe o sono do seu filho, Hyde Electro protege sua família dos pernilongos a noite toda. É só colocar na tomada. E diferente de outros inseticidas, você pode usar com seus filhos no quarto. Hyde Elétrico é da Johnson. Hyde, eficácia que protege. Ué, o que é isso? Tá maluco, é? Shhh, eu sou uma planta. Ela comprou Hyde Casa e Jardim. Quem é pernilogo vai morrer. Quem é planta vai ficar vivinho. Ih, não consegui enganar ninguém. Hyde Casa e Jardim. Sua fórmula base de água pode ser usada nas plantas. E é tão eficaz que mata até o mosquito da dengue e suas larvas. Multinseticida Hyde Casa e Jardim. Eficácia que protege. Hyde! Mãe, chegamos! Hehehe, e nós também. Nenhum cheiro de inseticida aqui. Novo Hyde Multinsetos Base Água. Com fórmula que não deixa cheiro. A eficiência de Hyde que você confia. Agora sem deixar cheiro. Novo Hyde Multinsetos Base Água. Mata bem morto. Protege sua família. Os mosquitos que podem causar a dengue se escondem em lugares difíceis de alcançar. A fórmula de Hyde Base Água se expande para encontrá-los atrás das cortinas e debaixo das mesas, sem deixar cheiro. Hyde Base Água. Mata bem morto. Protege sua família. Vamos lá, é quase hora de dormir. Antes dos seus filhos irem dormir, garanta que eles estejam protegidos dos mosquitos com um novo Hyde Papel Repelente. É só retirar, dobrar, acender e apagar a chama. Age em segundos com o preço que cabe no seu bolso. Opa, eles ainda estão fazendo a lição de casa. Então dá tempo. É, mas a mãe deles também fez a lição de casa. Novo Hyde Papel Repelente. Mata bem morto. Protege sua família.